Música Chegou final de semana, meu celular não para Convite pra Marconi, Elipe Baixada Convite pra Marconi, Elipe Baixada No baile da 17 ela senta, senta Senta e não para No baile do Pantanal ela senta, senta Senta e não para No baile da Marconi ela senta, senta Senta e não para Um copo de Jack Daniels é tudo que eu preciso Me chamaram pro Mandela onde tá o paraíso Onde as menina bebe, joga o bumbum não para Aonde as menina bebe, joga o bumbum não para Onde as menina bebe, joga o bumbum não para Aonde as menina bebe, joga o bumbum não para Chegou final de semana, meu celular não para Convite pra Marconi, Elipe Baixada Convite pra Marconi, Elipe Baixada No baile da 17 ela senta, senta, senta e não para No baile do Pantanal ela senta, senta, senta e não para No baile da Marconi ela senta, senta, senta e não para Um copo de Jack Daniels é tudo que eu preciso Me chamaram pro Mandela onde tá o paraíso Onde as menina bebe, joga o bumbum não para Onde as menina bebe, joga o bumbum não para Onde as menina bebe, joga o bumbum não para Onde as menina bebe, joga o bumbum não para